Gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai mas quer ficar, tem gente que vem só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, mas eu escolhi por aqui morar, viver no estrangeiro exige coragem, luta, trabalho e muita solidão, não é fácil viver em outra cultura, mas venho aqui publicamente afirmar que os portugueses que aqui encontramos nos fizeram de maneira tão agradável a superar todas as adversidades que um imigrante pode enfrentar, um povo acolhedor, gentil e amável. Faltam palavras pra descrever o carinho que tenho por cada um de vocês e me desculpem, amigos portugueses, se por muitos motivos meus conterrâneos desrespeitaram a vossa cultura e o vosso povo. Trazendo uma imagem ruim de cada brasileiro, mas saibam que nós amamos vocês.